Música 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 Ixi, bora abandonar né pei Música 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 116 Vai parar onde? Vai parar lá na praça Ou vai dar um pinho na rua? Pode dar um rolê na rua, né? É, vai parar e para Entra aí, entra aí, pega logo a local Vai passar aí mesmo? Levar o bacuna de hoje? Olha lá Uma ameaça foi detectada Olha a família, será que vai dar ruim? Aê sim hein filho, volta pra tocar Vai parar por aqui mesmo, só sai amanhã Não, que ótimo Cuidado Não, que ótimo Não, que ótimo É Sabe É Sabe É Sabe E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Do jeito não é ele mesmo, tá na cara Tamo junto, cês-a-ú Voto em Trump e o votói, é um jovem de moral Quarenta, dois, três, quatro, deputado Estado a voto em Trump e o votói, é um jovem de moral Quarenta, dois, três, quatro, quarenta, dois, três, quatro É termino, quatro mil, deputado Estado a voto em Trump e o voto em Trump Eu gosto do mal da gente, é um deputado que nos defende Cuide essa menina Rapaz do Brasil, a coisa na verdade, viu? O povo tá pulando tudinho Pula, 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 pula do de cá O povo tá pulando e não consegue mata Eles não querem saber, o check vai afundar Fulim harçada, vem Fule e pula do de cá Pula, 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 pula do de cá O povo tá pulando e não consegue matar Eles não querem saber, o check vai afundar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL